Meio secos, briguei com gente que fala aos berros e efetuei transações. Justiça! Não tem justiça! Pagar os 30 contos e mais 6 meses de juros ou paga ou eu te esfolo de pacarinho! Resolvi estabelecer-me aqui na minha terra, município de Viçosa, Alagoas, e logo planeei adquirir a porta. Como quem não quer nada, procurei avistar-me com Luiz Padilha, proprietário de São Bernardo. Pegar. O que é que você não cultiva São Bernardo? Bom, tratores, arados, uma agricultura decente. Você nunca pensou nisso antes? Quanto julga que tudo isso... Veja! Vamos ao fim. Vamos no succeeding! Olha! Olha! Vamos ao fim! Foriggles Orientador! Etapa de fós이는! Vamos ao fim! Vamos ao fim! Vamos ao fim! Obrigado.